Xuxa Meneghel abre ação criminal contra Siqueira Júnior por difamação. Olá, eu sou Tamiris Andrade e este é o nosso E-Notícia com os principais fatos desta terça-feira. Baixe o nosso aplicativo disponível na Apple Store e no Google Play e receba as melhores notícias do dia. Os atritos entre Xuxa Meneghel e Siqueira Júnior não chegaram ao fim. A ex-apresentadora da Record deu entrada em outro processo penal contra o apresentador da Rede TV por difamação. A ação ocorre no Fórum de Manaus. Xuxa já havia movido uma ação cível contra Siqueira em 2020 por ter sido chamada de pedófila durante uma edição do Alerta Nacional. Este primeiro processo, no qual é pedido uma indenização de R$ 500 mil, tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ambas as ações são pela mesma razão. O âncora tê-la chamado de pedófila e de ex-rainha, além de acusá-la de fazer apologia às drogas. Os advogados de Xuxa querem que Siqueira Júnior pare de falar coisas negativas sobre ela em Rede Nacional. O governador de São Paulo, João Dória, inaugurou nesta terça-feira uma nova estação de trem. O político causou aglomeração e muitos do grupo não usavam máscaras. Quando questionado, Dória evitou comentar sobre a aglomeração. Já o secretário de Saúde, Jean Gorinchein, disse que não era o que o cerimonial queria, mas que eventos populares eventualmente causam aglomeração. Dória disse que pretende batizar a estação com o nome do ex-prefeito Bruno Covas. O médico e diretor de pesquisa clínica, Ricardo Palacios, pediu demissão de seu cargo no Instituto Butantan. A decisão aconteceu após a direção anunciar uma reestruturação na área de ensaios clínicos. O pesquisador foi o responsável por conduzir os testes e pesquisas das vacinas anticovid-coronavac e butanvac. De acordo com o laboratório, a área de pesquisa clínica será redesenhada em um novo formato, mas não foram detalhadas quais mudanças serão efetuadas. O Instituto disse que o processo ocorreu dentro da normalidade, sem nenhum prejuízo ao departamento ou aos estudos que estavam sob a responsabilidade do cientista. Nesta terça-feira, o governador do Estado americano de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou sua renúncia ao cargo. O democrata sofre diversas acusações de assédio sexual. Cuomo confirmou que será substituído pela vice-governadora após uma transição que vai durar 14 dias. Ao longo de cinco meses de investigação, a procuradora-geral Letitia James anunciou há uma semana que o governador assediou sexualmente múltiplas mulheres. Na investigação, 179 pessoas foram entrevistadas e 74 mil provas foram coletadas, entre documentos, e-mails, mensagens e fotos. De acordo com o documento, o governador assediou muitas jovens com toques, beijos, abraços e comentários inapropriados que não foram desejados. Esses foram os destaques do Pleno News. Continue nos acompanhando e até amanhã!